Certo, quente, imprime no teu corpo uma palavra E põe um parafuso na cabeça 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 Põe um aparelho no seu dente Coloca a argola na orelha Depois põe esse piercing na tua língua Injeta silicone no teu peito Faz uma função de tatuagem Encosta na tua pele, ferro quente Imprime no teu corpo uma palavra E põe um parafuso na cabeça Faz uma trepadação no cérebro Puxa, corta, rasga e aperta O teu sexo, o teu sexo Põe um parafuso na cabeça Põe um parafuso na cabeça Põe um parafuso na cabeça Puxa, corta, rasga e aperta O teu sexo, o teu sexo Põe um parafuso na cabeça Põe um parafuso na cabeça Põe um parafuso na cabeça Só põe um parabúso na cabeça E daí, tudo bem, mas o porquê da importância do travesti dentro do teu trabalho de uma forma geral? Qual é a analogia que você faz? Ah, tá. Não, porque eu ia te falar que a continuação desse clipe é eu me levantando da cama, estuprando a enfermeira E a melhor parte do... Peraí, mas vai ser a segunda etapa, né? Comendo a enfermeira, canibalismo total Comendo por via oral Por via oral Estrangulando e matando o cientista, né? Que ele criou, o cientista criou um clone dele mesmo ali na cama E aí sim, eu chego no espelho, me visto dessa mulher que tá ali na capa E vou vestido de loira, é a segunda etapa, que é o estrangulador de loiras Eu vou pra rua estrangular loiras Tem, porque já teve estrangulador das freiras e do... É, e tem um filme maravilhoso do Júlio Bressani chamado Estrangulador de Loiras Como é que é? Você pode dar uma palhinha... Qual é a música? Não é a música que você vai cantar no final, estrangulador de loiras, né? O pior... Não, não, estrangulador de loiras não tem uma música específica pra isso Mas a música que vai rodar pro estrangulador de loiras é o que eu vou fazer no final Ah, mas eu pensei que tinha uma música que se chamava Estrangulador de Louro Agora, e esse negócio dos números? É Que eu acho interessante Você compôs uma música só de números, né? 22 vezes 2 Dá uma palhinha pra gente com 22 vezes 2 E fica à vontade, claro, né? 22 vezes 2 43 43 dividido por 6 91 91 91 vezes 2 83 83 dividido por 6 51 22.501 73.902 86.200 22.503 27.400 73.902 22.001 22.0001 86.200 22.000 22 vezes 2 43 43, 43, dividido por 6, 51, 51, vezes 2, 93, 93, dividido por 3, 51. Maravilha. Antes da gente partir para o segundo bloco, porque claro que o Rogério não cabe num bloco só, nunca. Eu queria uma palhinha também, sabe o quê? Porque eu fico nervoso, pode ser? Vamos lá então. E fica à vontade, o palco é seu. Rápido, 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 rápido. Eu fico nervoso! Eu risco, eu risco, risco Risco, arrisco Eu fico meu Eu fico minha Eu fico minha Eu fico nervoso! Eu fico nervoso! Rogério Skylab! Eu fico nervoso! Daqui a pouco eu volto com mais Rogério Skylab. Vamos lá, Willem, por favor. Tem aqui ao meu lado o Rogério Skylab. Rogério, como é que foi o seu encontro com o camburão da Guarda Municipal, Carioca? É, foi engraçado porque eu moro perto do Rio Sul, né? Que é um shopping bem conhecido lá no Rio de Janeiro e tal. Então eu de vez em quando vou no shopping, né? Então caminhando na direção do shopping, eu vi várias patrulhas da Guarda Municipal. A Guarda Municipal no Rio de Janeiro, o Jô, é uma Guarda Municipal extremamente violenta, perigosa, né? Porque ele trabalha em cima da... eles não usam revólver, não. Eles usam a força física, né? O cacetete mesmo em cima do camelô, né? O camelô sofre uma pressão violenta da Guarda Municipal. Então a Guarda Municipal é uma guarda extremamente violenta. Estou eu lá caminhando, passo por eles, nem olho, né? Porque tamanha a violência deles. De repente, de repente, para minha surpresa, o capitão chega e me pega. Me pega, todos eles me cercam. Eu falei, agora estou ferrado, vou ser levado para... Não sei nem o que eu fiz, não tenho a menor ideia, né? Aí, eis que todos me cercaram, todos eles me cercaram. Aí o capitão chegou e falou, por favor, Rogério, me canta um trechinho de Matador de Passarinho. Aí... Aí eu cantei Matador de Passarinho e fui libertado. Isso é bom. Então canta só um trechinho, porque a Matador de Passarinho, claro, que é o nosso hino aqui. Canta só um trechinho, porque tem muita coisa nova que eu quero pedir. Pode ser só um tiquinho? Vai, vai. Aqui tem João de Barro, Pinta, Silgo, Pinta, Roxo, Pica-Pau e Colibri. Aqui tem Canário, Belga, Araponda, Azul, Urió e Pintivi. Aqui tem Tantandurinha, Cambaxirra, Quero, Quero, Roxinol e Juriti. Que servem de tirar o alvo para espantar o plédio e o vazio do existir. Matador de Passarinho. Matador de Passarinho. Matador de Passarinho. Matador de porta Matador de passarinho Matador de passarinho Matador de passarinho